Olha, a Prefeitura de São Paulo começou a fazer a causa dos inúmeros casos que tem aparecido de pessoas com problemas de tireoide na zona leste de São Paulo especificamente. Repórter Beatriz Manfredini por dentro do assunto vai esclarecer pra gente o que será que está acontecendo exatamente, o que já se sabe, o que diz o estudo. Olha Adriana, esse estudo ele tenta entender a relação entre doenças da tireoide e poluição ambiental, mais especificamente aqui na zona leste de São Paulo por conta do polo petroquímico de Capuava, que fica em Santo André, aqui na região do ABC Paulista. A Prefeitura quer entender então como esse polo petroquímico ele tem relação, se essa poluição tem ou não relação com doenças da tireoide, principalmente então nesses bairros da zona leste que são próximos ali ao polo petroquímico. Portanto, a Prefeitura iniciou esse estudo nessa semana em três bairros, olha, São Rafael, São Mateus e também em Sapopemba. No total, as equipes da Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, elas estão procurando 1.500 domicílios, então vão entrevistar 4.500 pessoas em média nessas localidades pra tentar entender a relação. E vão também entrevistar algumas pessoas já de bairros que não tenham essas incidências de doença da tireoide e também que não tenham tanta relação com o polo petroquímico, justamente a título de comparação, pra entender se esse polo faz ou não diferença na vida das pessoas. Então a Prefeitura tá indo na casa dessa população, desses moradores, esse estudo vai durar duas semanas, tem prazo máximo aí pra acabar no dia 27 de janeiro e aí, a partir dessas entrevistas, a Prefeitura vai fazer o seguinte, vai encaminhar pessoas que tiverem três sintomas ou mais pras UBSs da cidade. Quais são os sintomas que a Prefeitura tá procurando? Ganho ou perda de peso, repentinos, rouquidão, dor de garganta, qualquer tipo de sintoma, se a pessoa apresentar três ou mais, ela será encaminhada então pra uma UBS. Aí ela tem 15 dias pra fazer os exames necessários e se for comprovado que tem alguma coisa relacionada à doença da tireoide, aí ela fará o tratamento no SUS, o Sistema Único de Saúde. E aí com isso a Prefeitura também então terá os resultados dessa pesquisa, que vai ajudar não só pra políticas ambientais e políticas de saúde aqui da capital paulista, como também será encaminhado esse relatório pra CPI sobre o polo petroquímico de Capuava, que foi instaurada na Câmara de Vereadores aqui da cidade no ano passado, em 2022. Então esse relatório também vai servir de estudo pra gente saber qual que é o impacto desse polo, não só em Santo André, no local onde ele está então instalado, como também em toda a região metropolitana. Adriana.